E aí irmão, me diz, como é que cê tá? Cê tá bem? Tá bem mesmo? Você tá plantando esse bem, você tá dividindo esse bem Então esse é o momento, foco, força e fé Sou pai dos meus irmãos, irmão dos meus amigos Mente aberta, invisível pros meus inimigos Sou fã dos meus parceiros, parceiro dos meus fãs Arrombei portas com a minha feve, olhei de vãs Se pãs, eu já quis ter um vãs Memo, defendi meus clãs, apanhei mais do que pandeiros Mas as manhãs disseram que não, que eu não sou Como baratas pra viver preso em banheiros Guerreiros de janeiro a janeiro Eu já me senti só mais um no pormigueiro Pra me esquivar do mal, tive cabreiro E entregar mensagem, custe o que custar, tipo um carteiro Nossa semente no terreiro Que ela brote e cresça, árvore mais bonita Porque a luz no fim do túnel é uma placa que desviva E só morra pelo que você acredita Pra viver, tem que plantar o bem Pra acolher, espalhar, acolher, quem te amar então Pra viver, tem que plantar o bem Pra acolher, espalhar, acolher, quem te amar então Olha lá os moleque de skate, que vem e que vão Em busca de um sonho ou em busca de um corrimão Em busca do simples viver, igual eu Semelhão do que fui ontem ao plano que a minha alma escreveu Mostro o mesmo sorriso, aperto cada mão Ando nas mesmas ruas, oro por cada irmão É tão complexo o sistema que faz bater o coração Mas é tão simples o motivo dessa bateção Bluetooth, Blu-ray, Mac, X-Box É bom, mas não me emociona nem as molas do seu Night Shocks Tinha polícia em quadro, contas pra pagar Não tinha flow, não tinha show, sua vontade de cantar Vi um menino de rua na chuva, no estremecido em um salgado Que eu tinha comprado e nem comia Agradeceu, correu pra lá, mas deu pra ver Ele sorria, se eu soubesse que o segredo tava ali de quem? Pra viver, pra viver, tem que plantar o bem Pra acolher, espalhar, acolher, quem te amar então Foi tanto tempo pra aprender As coisas nem sempre são do jeito que a gente vê Tem que olhar com a alma, mano muita calma Existe algo de bom que foi guardado pra você Caleja o coração porque a vida é uma provação Escolha a sua definição da queda ou da evolução Na chance do jogo virar, a sorte ajuda quem lutar Darara, 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 darara Dois olhos pra ver, um coração pra crer Duas pernas pra fugir desse saara A mente pra saber que uma mão estendida ao inimigo Tem mais efeito que um soco na cara E o bloco não para, vai, multidão na praia cai Saras e senhoras com produtos dado paraguai Sara, quando a chuva cai E faz nascer na sua alma um arco-íris que é a coisa mais rara Pra viver, pra viver, tem que plantar o bem Pra acolher, espalhar, acolher quem te amar então Pra viver, pra viver, tem que plantar o bem Pra acolher, espalhar, acolher quem te amar então Como você tem vivido, o que você tem plantado, o que você tem colhido O que você tem escolhido pro seu caminho, meu mano Fala pra mim Vamos dar valor porque tem valor Um só caminho Foco